Maria, que adiantou sua dedicação Quanto tempo esteve em adoração E o Mestre não veio Nada sequer ainda não chegou Mas o grande e o milagre está nas mãos do Senhor Vou encerrar, eu sei que Ele virá Maria, ignorou a nossa amizade Você se lembra e sabe que é o meu Nosso irmão não tinha mais que um amigo Eu sei Quatro dias e o Mestre ainda não chegou A minha esperança também se acabou Mas enquanto conversavam A notícia se assustou Lá vem o Mestre Maria, que adiantou sua conta Parece não acreditar Foi falta, apressada, foi o mesmo se encontrar E sonhando o motivo do despedido e da demora Só que o seu irmão Lázaro Entre elas não estava Mas Maria é diferente Ao se encontrar com Jesus Lá vem o Mestre 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 O milagre do Senhor Jesus vai assim Veja a glória de Deus Se na sua casa o milagre Vai chegar nessa noite não faz Isso é o nome da sua hora Hoje é o tempo dele Se dá a vitória Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Se na sua casa o milagre Veja a glória de Deus Se na sua casa o milagre Vai chegar na sua casa o milagre Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.